Boa noite moçada, muito prazer, eu sou o Jonatas Rocha, esse é o canal Genética Crioula Então no vídeo de hoje, moçada, a gente vai estar mostrando um pouco aí das pelagens mais lindas de cavalos Então, se tu gosta de pelagem, gosta de ver animais não só com pelagem, mas animais bonitos também Então fica no canal aí, te inscreve no canal se não for inscrito Ativa o sincerro para não perder nenhum vídeo nosso aqui também E deixem o like, que isso ajuda muito o canal Genética Crioula aqui, tá bueno? Então moçada, antes do vídeo, o quebra-costela vai para o inscrito Paulo Afonso Então meu amigo Paulo Afonso, um baita quebra-costela para ti Muito obrigado por acompanhar o canal Genética Crioula E Paulo, num próximo comentário teu, tu deixa então a cidade de onde tu tá falando Que também num próximo quebra-costela aí, eu também mando um quebra-costela para a tua cidade também Tá bom, meu amigo? Então moçada, como eu falei, é um vídeo mostrando um pouco da pelagem, de pelagens mais bonitas aí de cavalos Um bragado, um ouveiro, um ouveiro, um ouveiro Um negro, um rosado, um chita, um branco, um melado, um picasso, patas brancas, né? Isso aí moçada, para quem é aqui do sul, é um hino da nossa música tradicionalista, né? Música aí cantada pelo saudoso José Cláudio Machado É onde fala justamente dos pelos da raça crioula, né? Não só da raça crioula, mas acredito que a única coisa que vai mudar, né moçada? São os nomes, né? A nomenclatura aí, dependendo do estado, né? Da região, do país Cada raça, cada região tem um nome diferente Mas as pelagens, enfim, são as mesmas, né? Então, como o próprio nome da música diz, né? Pelos, né? Vamos falar então hoje aqui de pelos e passar um pouco, então Dos nomes das pelagens, né? Mostrar também animais que apresentam essa pelagem Dentro da raça crioula, mas é como eu falei, né moçada? São pelos que vocês vão encontrar em qualquer cavalos, independente da raça, né? Apenas vai mudar o nome, né? A nomenclatura aí dessas pelagens Então, moçada, antes de fazer esse vídeo, né? De hoje Foi feita uma enquete lá pelo Instagram Da genética crioula, né? Na nossa página Onde a gente pediu pra vocês votarem, né? Quais os pelos, né? Qual o teu pelo de cavalo preferido, né? Qual o que tu mais acha bonito? Qual o que tu prefere? Então, em primeiro lugar, né? Ficou aí a pelagem Moura, né? Em segundo lugar, ficou a pelagem Oveira Negro Terceiro lugar, Tubiano Negro Em quarto lugar, Baio Ruano Em quinto lugar, Tordilho Negro E em sexto lugar, o Baio Encerado Então, moçada, começar falando aqui, então Da pelagem Moura, né? Como vocês viram aí Foi a campeã da nossa enquete, né? Então, a pelagem Moura, tá? Ela é uma das pelagens aí mais apreciadas na raça crioula Indiscutivelmente, né? É a preferida, então, aí dos gaúchos, né? E acompanhada da Moura, então A pelagem Rosilha, né? Que é outra pelagem muito apreciada, né? Aqui no Rio Grande do Sul, né? Aqui nos gaúchos, né? E o interessante, moçada, é que Geneticamente, tá? Essas duas pelagens são a mesma E o mesmo genes aí que atuam, tá? É o mesmo genes que atuam nessas duas pelagens Porém, com fundos diferentes, né? Na Rosilha, o fundo é tostado E na Moura, o fundo é preto Então, são duas pelagens aí Que tem muitas variações, tá, moçada? Tem o Rosilho-Mouro, né? Que é quando o cavalo apresenta As duas características aí no mesmo indivíduo Tanto o Rosilho quanto o Mouro, né? Então, se mescla e forma o Rosilho-Mouro Tem o Mouro de cabeça preta Que esse é indiscutivelmente, né, moçada? Dentre as pelagens Mouras É a mais cobiçada, então É o Mouro da cabeça preta Tem o Mouro Lubuno São variações de pelagem aí Que ela vai se mesclando, né? E todas as variações de Mouro, então São bem aceitas, tá? Mas é que nem eu falei, tá? Moçada preferida ainda Dentre as pelagens Mouras As variações de pelagens Mouras Que tem a preferida ainda É o Mouro da cabeça preta, né? Ele é mais cobiçado aí, então Então, moçada A pelagem Rosilha Ela também apresenta Bastante variação, né? Tem o Rosilho tostado Rosilho gateado É a mesma coisa, então Que acontece aí Com a pelagem Moura, tá? O Rosilho São variações de pelagem aí, então Que vai se mesclando, né? E além dessas variações de pelagens, né? Tem mais algumas variações aí Que pode deixar ainda mais bonito, né, moçada? Essas pelagens Tanto a Rosilha quanto a Moura, tá? Quando elas apresentam a condição, então De Rabicana, tá, moçada? O Rabicano No caso, o Moro Rabicano Ou o Rosilho Rabicano, né? Então, esse Rabicano Que a gente fala É quando o animal, então Apresenta essas faixas Mais claras aí Nas laterais da cola, tá? Também É bem apreciada Essa variação também Toradilho negro, né? Então, é uma pelagem Muito bonita Também é bem apreciada, tá? Essa pelagem aí, moçada Quando o animal nasce Ele é preto, tá? Então, conforme ele vai crescendo Ele vai branqueando, né? Essa pelagem E mais ou menos Como acontece com nós, né, moçada? A gente Cabelo preto, né? Conforme vai passando Ao longo dos anos Os anos vão passando Vai ficando grisalho, tá? Então, é um gene dominante, tá? Que atua E começa, então A se manifestar no cavalo Aí por volta de um ano e meio de idade Então, alguns até antes, né? Mas esse animal já vai dar indício aí De que ele vai ser tordilho, tá, moçada? E depois isso pode variar, tá, moçada? Tem cavalo aí que chega Há cinco, seis anos aí Com essa capa, né? Essa capa escura Alguns até um pouco mais Outros já branqueiam aí Um pouco mais cedo Então, isso varia muito, tá, moçada? Tem, moçada? Tem quem diga aí Que isso vai muito de manejo, tá? Então, se tu não expor O teu cavalo muito ao sol forte, tá? Tu manter ele mais encocheirado De pelo baixo Então, essas manchas pretas, né? Essa capa escura Demora mais a se apagar, né? Demora mais a branquear Então, a pelagem alveira, né? Ela é bem apreciada aí, né, moçada? E não só por ela estar em alta, né? Mas é uma pelagem muito bonita, né? Realmente é muito bonita a pelagem alveira E a pelagem alveira, tá, moçada? Ela pode ser em cima de qualquer fundo de pelagem, tá? Então, isso abre um leque, né? De muitas variações aí da pelagem alveira, né? Pode ser gateado alveiro Pode ser colorado alveiro Oveiro negro Baio alveira E por aí vai, né? Então, qualquer pelagem da raça Pode ser alveira, tá? Então, a mesma coisa vale para os tubianos, tá? Só que lembrando, né, moçada? Quem viu os vídeos aí Das pelagens alveiras agora Semana passada Pra quem viu os vídeos dos tubianos Também vai lembrar A única diferença dos alveiros para os tubianos É que os tubianos O genes tubiano Ele é dominante, tá? Então, uma das pelagens mais cobiçadas aí É dentre os tubianos, né? É o tubiano negro, né? Ou pampa de preto, né? Como é conhecido aí Essa pelagem mais nos estados aí De São Paulo, Minas Gerais Então, deixem aí nos comentários, né? Como é que vocês conhecem Essas pelagens que eu estou falando aqui, né? Que eu estou apresentando aqui Aí no estado de vocês, né? Nas raças aí que vocês conhecem, né? Como é que se chamam essas pelagens Então, temos também, né, moçada? Essa variação Que não é pelagem Mas é uma característica, né? Que é mais associada, então A animais de pelagem, tá? Que é o salgo, tá? Que nada mais é aí Um olho azul, né? E podendo também ser Os dois olhos azuis, tá? Uma pelagem baia, moçada É uma pelagem também Bem, bem apreciada, tá? E tem uma variação aí Bem grande, então De pelagem baia, tá? E dentre essas variações, né? Duas, então, se destacam aí Que é o baio ruano, né? É a número um, né? Dentre as variações de baia Mais apreciada aí E o baio encerado também É uma das preferidas aí Dos criadores, né? Das pessoas que gostam Das pelagens Da pelagem baia Das variações do baio, tá? Mas tem o baio tradicional também, né, moçada? Que é a pelagem baia Que é vista aí Com mais frequência, tá? Fora essas, então Tem uma variação Muito grande aí de baio, né? O baio tem uma variação Bem grande também E é uma pelagem Muito bonita também É uma pelagem picaça, né? É uma pelagem aí Que é bem apreciada E também é uma pelagem aí Bem comercial, tá, moçada? E na verdade, moçada A pelagem picaça Ela nada mais é Que um cavalo preto Porém Com os calçamentos brancos, né, moçada? Calçamento Pra quem não tá acostumado, né? Com alguns termos aqui Que a gente fala da raça crioula Seriam as patas, né? Subindo, então, ali Até a altura dos joelhos Talvez até um pouco mais Um pouco menos Mas seria isso aí, tá, moçada? Calçamento pra nós aqui Seria isso aí, tá? Então é um cavalo preto, né? Com manchas, né? Digamos assim Brancas, né? Nas quatro patas, né? E também Uma mancha na cabeça Tá, moçada? Então, geralmente Essa mancha Ela é localizada Na testa do cavalo Tá, moçada? Então aqui no sul É um cavalo Um cavalo que apresenta Essas características A gente chama, né? A pelagem aqui De picaça, né? Mas eu não sei Como é chamado aí Em outras regiões do Brasil, né? De repente Em outras regiões É apenas o cavalo preto, né? Independente Dessas manchas, né? Que a gente mostrou aqui Que pra nós É o picaça E talvez em outras regiões Seja só o preto Então deixem também Nos comentários Como é que é conhecida Essa pelagem, né? Em outros estados do Brasil Mas moçada O que a BCC entende Então por pelagem picaça, tá? A BCC entende Por picaça Que ele tem que ter Pelo menos Três membros brancos, né? Três patas brancas, né? E uma mancha Branca na cabeça, tá? Então isso aí Já é considerado Picaça Pra nossa associação, tá? E dentro A pelagem picaça Então ele tem Várias variações também, né? Tem o picaça Bragado Que fica muito bonito também Tem o picaça salgo, né? Picaça Picaça Bragado salgo Então É uma Basicamente Todas as pelagens, né moçada? Que Que a gente tá falando aqui Tem variações, né? De salgo Basicamente Não todas Tem variação de salgo Então a pelagem lubuna Então É uma pelagem Bem interessante, tá? E muito bonita Interessante, moçada Porque ela é uma variação Da pelagem gateada, tá? Então ela é uma mescla aí De um fundo preto, né? De um cavalo Um cavalo de fundo preto Com a pelagem gateada, tá? Então com isso, né? Com essa mescla aí Surge a pelagem lubuna, tá moçada? Então moçada Dentre essas pelagens aí Que eu falei aqui Tem muitas outras pelagens, né moçada? Assim como a música Pelos, né? Do saudoso José Cláudio Machado Existe uma Infinidade, né? De pelos, né? De pelagens, né? Na raça crioula Talvez, moçada Na raça crioula Talvez as únicas pelagens aí Que não tem, né? É a melada, né? Que seria a albina E a pelagem apalusa, né? Que é quando o cavalo Apresenta aquelas pintas, né? Só na parte da anca ali Aquele chamuscado, né? Na parte da anca ali Então Essas duas pelagens Não tem na nossa raça crioula, tá? A gente sabe, tá moçada? Eu falei apalusa aqui Mas a gente sabe que existe, né? O cavalo Que se chama A raça de cavalo Que se chama apalusa, tá? Mas aqui no Rio Grande do Sul, moçada Nós conhecemos então Essa pelagem, né? Como apalusa, né? Que é a pelagem característica da raça Não sei, moçada Se ela é conhecida também Em outros estados, né? Com esse nome, tá? De apalusa, né? O mesmo nome da raça Não sei também Nem se tá correto, né moçada? Mas se tiver Se não tiver correto Já peço desculpas aqui Já no vídeo Mas então Deixem Se vocês sabem O nome correto Dessa pelagem aí O nome certo dela Deixem nos comentários, né? Mas Lembrando os amigos de novo, né? Aqui no Sul A gente conhece por apalusa, tá moçada? E toda pelagem então Ela tem Ela tem o seu cavalo, né? De destaque, né moçada? A minha pelagem Depois vocês deixem As de vocês aí A minha pelagem Por exemplo É a Moura E o meu cavalo de destaque Dentro da pelagem Moura É o JLS Elmoço, né? Então deixa aí Nos comentários aí Qual a tua pelagem E qual o cavalo Dessa pelagem Que tu Te refere a ele Tá bom moçada? Então Acho que Foi um vídeo bom, né moçada? Foi um vídeo aí Não muito longo Mas Dá pra gente Ver bastante aí Um pouco das pelagens Pelo menos as que mais agrada, né? As que mais são Cobiçadas, né moçada? Dentre tantas pelagens Que a nossa raça crioula tem E é Mas são pelagens aí Muito bem Cobiçadas Não só Pelo valor comercial Mas também Que agrada aos olhos, né? São pelagens muito bonitas aí Tá bom moçada? Então Deixem aí nos comentários Como é que vocês conhecem Vocês que são de outro estado, né? Ou até mesmo de outro país Como é que vocês conhecem Essas pelagens Que a gente falou aqui Com certeza Elas vão ter outro nome Então deixem pra nós aí A referência da pelagem Que eu falei aqui E o nome que vocês conhecem também Tá bom, moçada? Moçada Que o patrão velho lá de cima Nos permite estar junto Mais uma vez Sexta-feira tem vídeo novo No canal aqui Genética Crioula Mas até lá Vamos aproveitar a semana, né? Tem bastante chão pela frente ainda Fiquem todos com Deus, moçada Um forte quebra-costela E até sexta, moçada! E até sexta, moçada